É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho Captadores Brasa Som Beleza? Você pode encontrar aí através do Mercado Livre Você pode comprar esse captador Tem o simples Que é esse aqui Tá vendido E tem o duplo também que é esse aqui ó Captador duplo Vou tá fazendo o teste pra vocês aí ver o som aí Tem esse outro modelinho aqui também diferenciado aqui Pra você comprar através do Mercado Livre Cavaquinho, violão, banjo Serve pra qualquer instrumento musical aqui ó Tá no volume 2 aqui ó Volume 0, volume 2 Como você pode ver aí ó Já tá saindo som na caixa Já tá saindo Esse aqui não é um aparelho adequado pra gente tá se testando aqui É um aparelho de casa Mas se você for tocar numa mesa de som que tem mais qualidade Com certeza vai dar mais som né Captador alto Beleza? O som dele é legal ó Pega as cordas graves E agudo também Beleza? Fazer outro teste aqui Baixar o volume aqui Opa Agora vou testar o captador duplo Coloquei aqui Captador duplo tá aqui Seria esse modelinho aqui ó Cadê? Esse modelinho duplo agora tá testando pra você aí Beleza? Já dá mais som também Mais grave né Por causa da caixa do instrumento Beleza? Então é só comprar Através do Mercado Livre Ó Tá cheando um pouquinho por causa da caixa de som que é uma caixa adequada Mas som legal aí ó Beleza? Grave agudo Captador duplo Valeu 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 valeu